Mas você acha que essas possibilidades de desastres naturais ou algo relacionado que venha de fora para a Terra é uma possibilidade maior do que uma evolução tecnológica? Hoje eu acho que não, hein, cara? Não, né? Hoje eu acho que não. Porque assim, tudo que pode ser desastre natural... Vai levar bilhões de anos. Não, e é monitorado. Então assim, os grandes vulcões que tem no mundo, Yellowstone, por exemplo, é um super vulcão. É o próprio ser humano? Não, que é um objeto menor, por exemplo. Se ele bate em São Paulo, ele acaba com a cidade. Mas aí acabou com a cidade, assim. Beleza, morre aqui, mas... Não é nada, né, cara? Não é nada. É assim, uns 25 milhões de habitantes só, né? Que vai dar aliviado. O mundo tem, sei lá, 7, 8 bi. Não vai fazer tanta diferença. Se ele entra em erupção, causaria um problemaço. Mas ele é totalmente monitorado. Então o pessoal sabe exatamente o comportamento dele e tal. E aí dá para você fazer algumas coisas. Esses objetos que vão bater na Terra, que causam um desastre global, não tem nenhum. Isso aí não é tão tranquilo. Mas tem de desastre local. Então, de acidente natural, isso tudo é monitorado. Tem um departamento de defesa planetária que fica olhando esses objetos, calculando as órbitas. Até a questão climática também, né? Chegou a hora que... Então, aí entra o departamento do ser humano, né? E o calo apertar mesmo, alguém vai tomar uma decisão de... Então, aí...